O que é a gente quer? Vai! Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano de hoje Procurando pra dizer Hoje a farsa vai agotar E o que? Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai brigar No momento ele é vista feliz E achando que ganhou Imagina com um paredão desse pai Com certeza ele vai atrás Mas com outro intenção Mas em casa se roube você É o melhor, o nosso melhor, viu? O meu melhor, o meu melhor, o meu melhor Se eu não é o melhor Se sabia de tudo Se vir a culpa não é crime Eu sabia que ele não tem nada Estou te entregando Com as palavras eu for aí Ele dança Com as minhas filhas Eu amo você Eu não vou estudar Na nossa mão Eu sei agora que vai Seu paredão Me faça recitador E ela vai ligar As suas consequências nessa raiz não é só E aí, 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 e aí 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 E aí